Fala galera, eu estava sumindo aqui do canal, mas agora estou de volta com conteúdos novos e hoje eu vou mostrar para vocês, vocês vão acompanhar nosso treino treino de peito, ombro e tríceps, treino pancada agora para quem não sabe, eu estou no modelo de um estilo de vida diferente um estilo de vida fitness e vou trazer para vocês acompanhar aqui todos os nossos treinos então vem comigo que esse vídeo vai ser pancada para começar o treino, para a gente não ter problema no treino de peito, de ombro e tríceps eu vou primeiro aquecer o manguito o que é manguito, eu acho não, vou falar para vocês, é porque meu parceiro Marca que me explicou para quem não sabe, a gente tem um acompanhamento do personal top e que inclusive é campeão de bodybuilding hoje ele não está aqui com nós para gravação, mas ele explicou isso aqui para nós, tem que aquecer o manguito porque senão a gente pode manchar o ombro inclusive mês passado um parceiro meu teve uma lesãozinha no ombro e deixou ele fora dos campos da academia então é isso, primeiro eu estou aquecendo aqui bora galera, primeira série, série de aquecimento a gente gosta de fazer o supino inclinado com halter inclusive para não ter perigo de machucar ombro porque supino é um dos exercícios que mais machucam ombro então a gente não quer ficar um tempo sem treinar então a gente começa fazendo um aquecimento legal então a gente começa a se divertir Fala galera Daqui a gente já cai pra flexão Daí flexão em seguida É galera Olha o tamanho da minha cabeça aí nesse vídeo E as caretas são as melhores né Já repara que eu também tô ficando careca Mas é isso, sobre o exercício Tô fazendo 10 repetições Cruzando E vai e finaliza embaixo mais 10 repetições E 4 séries Desse jeito intercaladas Com um descanso de 2 minutos Tranquilo Mais hoje Intercalada é pesadinha Tô morrendo Tô morrendo Sério? Tô brincando Aqui pode roubar galera Aqui não vai preso Fala galera Agora vou alternar né Dois exercícios de peito Que são os Pra acabar Esse aqui no beboleta E aquele outro Acompanha aí Arrocha o urubuzão Tem mais de longe Marca Não vai sustentar com a vida de ouro Vai mais Então Monку Não vai arrepender Não vai sustentar! Eu sei que nós prometeu fazer treino de peito, ombro e tríceps, mas não vai dar conta não. Eu acho que eu vou fazer só um treino, mais um tríceps aqui para finalizar, treino de peito foi punk, foi pancada. Galera, é o seguinte, treino de tríceps não tem muita variação, são alguns exercícios que a gente vai fazer, o que muda talvez é as pegadas, é o jeito de execução, e vocês vão ver. Sem careta, porra. Pô, uma mocinha, a cara que já é a real, assim. Tinha a presa, não. Tinha a presa, não tem muita variação, mas não tem muita variação. Tinha a presa, não tem muita variação, mas não tem muita variação, mas não tem muita variação. Tinha a presa, não tem muita variação, mas não tem muita variação, mas não tem muita variação. Aguarde nós, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus.